Blumenau foi colonizada por imigrantes alemães que instalaram na região diversas fábricas de cerveja. A cidade é o berço brasileiro da Oktoberfest, que todos os anos atrai milhares de turistas. A festa mais alemã do país foi o principal motivador para a sanção do projeto de autoria do deputado federal Décio Lima, do PT. A matéria tramitava desde março de 2014. O título não traz benefícios fiscais nem facilita a captação de recursos para eventos. No entanto, consolida Blumenau em cenários turístico e econômico.